Gente, é impressionante até onde vamos chegar quando Deus dá a ilha a permissão Mas como eu não conheço aqui, ou é o Pílpio... Assista a missão de análise do que faz com sinais, nossa realidade é o que acontece nesse momento... O que nós temos é o Pílpio. O que nós temos é o Pílpio e o Pílpio. Olha só, eu achei que não tem emoção igual não, é muito, 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 muito lindo, muito além do que posso imaginar a minha vana. Filosofia, cara, isso é fantástico, é muito lindo. Pena que às vezes o homem usa a inteligência que Deus dá para ele, para fazer coisas que não é benéfica, infelizmente existe momentos em que o homem é sério, mas o bom seria que eles utilizassem essa inteligência dela para eles, porque é somente coisas boas como essa. E aí, o que é que eu faço? Não, 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 não. E aí, o que é que eu faço? E aí, o que é que eu faço? E aí, o que é que eu faço? Legenda Adriana Zanotto